Oi, gente! Meu nome é Lia. Eu moro em Israel. E o que eu estou trazendo pra vocês hoje é uma receita de hummus. E o meu hummus eu aprendi a fazer em Israel com a minha tia, Rachel. Então, assim, eu sinto que tem uma diferença entre o hummus israelense e o hummus árabe. Então eu vou mostrar pra vocês como é que faz, ok? Então, pro hummus receita israelense, o que a gente vai precisar? Do tahine, que é a pasta de gergelim. Desses três temperos, que é a pimenta calabresa, o cuminho e o sal. Alho, eu adoro alho, bastante alho. E limão. Fora isso tem a água e o grão de bico. Que é, que dá a consistência. Então a primeira coisa que a gente faz. Coloca a tahine no liquidificador. Depois a gente coloca a água. Ó, eu vou colocando e você vai olhando mais ou menos a quantidade, tá? Porque é tudo meio no olho. Põe a água aqui. E agora eu ponho um pouquinho de sal. Uma colherinha. Depois, cominho. Eu gosto de caprichar. Então eu ponho uma colher bem cheia. Às vezes eu ponho mais um pouquinho. E a pimenta calabresa, pimenta vermelha, daí é no olho. Joga assim um pouquinho. Mais um pouquinho. Limão. Eu espremo um limão e meio, mais ou menos. Mas também vai do gosto. Você vai fazendo e vai ajustando. Um dia você faz e você fala, não, acho que eu preciso colocar mais disso, mais daquilo. E por último, o alho. Quer dizer, tudo que eu pus até agora não tem ordem, tá? Mas eu vou pondo assim pra não esquecer algum ingrediente mais ou menos nessa hora. E é isso. Então todos esses ingredientes que a gente pôs até agora, a gente pôs tudo menos o grão de bico, tá? A gente vai bater. Não esquece de pôr a tampa. Senão... Vai bater. Pronto. Aí você vai ter uma coisa líquida. É a base do hummus. Bom, agora a última parte. Que é colocar o grão de bico com o ingrediente. Ó, o grão de bico. Colocar o ingrediente principal aqui dentro. É mais ou menos, gente, um punhado e depois mais um punhado e depois mais um pouquinho. Tá? Então, é isso. Daqui você pode bater e não precisa fechar. Porque você vai mexendo. O que acontece? Não deixa, na minha opinião, você não deixa o hummus homogêneo. Você deixa alguns pedacinhos e isso torna ele especial. Tá bom? Então agora eu vou bater o grão de bico dentro daquela tahine, daquele líquido que a gente preparou. Pronto. E olha, mais ou menos essa consistência que eu gosto do hummus. E que a galera costuma gostar também. Pessoal que compra de mim, gosta de comer isso com tudo. Eles gostam muito e falam assim, que o sabor é um pouco diferente realmente do hummus que você compra nos restaurantes árabes. Não é melhor, não é pior. É só diferente. Porque a origem é diferente. Tchau, gente. Foi muito legal mostrar pra vocês a receita. É uma receita que eu amo, que eu gosto muito, que eu tenho muito orgulho. E eu espero que vocês também gostem. Tchau. Tchau.